O Micael tá lá e vai trazer informação pra gente que a Prefeitura da Cidade abriu um novo serviço pros cidadãos, a Central de Atendimento ao Viajante. Como é que vai funcionar essa Central de Atendimento? Notícia excelente essa, Márcia. Vai funcionar da seguinte maneira, ela funciona ali no centro da cidade, no mesmo local onde hoje temos a Central de Imunização. Ela vai funcionar ali junto às pessoas que vão viajar pra outros países. Basicamente, o que elas precisam fazer? Elas precisam ir até esse local e lá a equipe da Central vai atendê-las. Aí elas informam qual país que elas vão viajar e a partir disso a equipe fala quais são as doenças que tem nesse local, quais as vacinas que são necessárias para serem tomadas antes de você fazer essa viagem. E o mais bacana, Márcia, é que essas vacinas podem ser aplicadas ali mesmo, porque hoje essa Central de Imunização faz toda essa questão das aplicações de vários tipos de vacina pros moradores aqui da cidade. Então as pessoas aqui de Joinville, elas podem procurar esse local, ele é bem localizado mesmo, é bem no centro e ali elas são imunizadas. E a partir de agora também vai ter essa Central dedicada ao viajante, que aí vai ter essas outras vacinas também específicas pra fazerem essas viagens. Além disso, alguns desses imunizantes, Márcia, tem que tomar cuidado, porque daí tem que fazer o agendamento prévio, não dá pra só chegar lá e já ser imunizado. Porque algumas sim, hoje em dia você pode ir lá, você só fala qual vacina precisa e aí você é imunizado. Mas neste caso aqui dos viajantes, algumas que são mais difíceis, aí não, daí você precisa fazer esse agendamento antes. Aí os horários de funcionamento, que vale reforçar pra quem tá nos acompanhando aqui de Joinville, é a partir das 7 da manhã até as 6 horas da tarde de segunda a sexta-feira. Então, de segunda a sexta-feira, os moradores aqui da nossa cidade, eles podem ir até esse local, receber todas essas informações. E além desses imunizantes que eu acabei de falar, essas pessoas também podem receber ali certificados e também saber os alertas de doenças aí nesses outros países que elas vão viajar.